Boa tarde, presidente. Primeiro, cumprimentar a V. Exª, cumprimentar os dois expositores. Doutor Roberto, eu não o conheci ainda, mas parabenizo a V. Exª, o senhor foi muito lúcido e muito claro na sua exposição, mas acho que abrindo até alguns horizontes para nós. Então, eu queria cumprimentar o doutor Roberto e cumprimentar também a doutora Marines Dolce. Que nós já temos aí contato mais frequente com a doutora Marines Dolce, que é para nós uma referência na discussão de defesa do consumidor, na verdade, de defesa da sociedade brasileira. Eu acho que V. Exª é referência... Não consumidor. Não consumidor. Não consumidor, é verdade. Mas doutora Marines é uma referência para a gente. Eu acho que os grandes temas que nós abordamos atualmente em defesa da nossa sociedade, eu vejo muito presente a protesto e vejo muito presente a V. Exª. Portanto, queria cumprimentá-la. Queria, deputado Roginha, até compartilhar com o V. Exª e com os demais colegas da comissão, algo que, ao nosso ver, é extremamente claro. Os dois expositores, que têm notório saber sobre o assunto, colocam dados extremamente relevantes. Se não me falha a memória, eu tentei anotar, o doutor Roberto, ele coloca um dado que 80% dos jovens declaram que já fizeram uso de bebida alcoólica, ou fazem nos últimos anos. Mas o mais alarmante, que eu acho que é maior, viu, doutor Roberto? Eu acho que é maior. Se eu coloco um dado que 40% usa com frequência, no último mês. O que me assusta? O deputado Roginha também, se não tem filhos, tem sobrinhos, parentes, adolescentes, como eu já tive, como eu acredito que todos vocês já tiveram. Eu desafio alguém, desafio qualquer parlamentar, qualquer pessoa presente na sala, a me contar uma festa de jovem que ele foi que não tenha bebido alcoólico. Todas, todas, sem exceção. Hoje se reúne um grupo de jovens, adolescentes, 14, 15, 16 anos. Essa festa é regada de bebida alcoólica, até porque virou socialmente algo assim corriqueiro. Me assusta que eu vejo, brincando com o Vox Excelente, o deputado Rogério falou que o problema não é o álcool, o problema é o hálito. E aí as mulheres... O deputado Rogério falou do hálito. Aí as mulheres já tiveram algo brilhante. Estava vendo umas amigas, a minha filha, que um dia estava fazendo a apologia de não beber, e elas me contaram, não, tio. O negócio é o seguinte, se puder vodka com refrigerante, não dá hálito. Então até essa lógica já existe aí, do ponto de vista social do relacionamento. O problema é sério. Existe, eu não estou autorizado para divulgar, talvez seja a mesma... Talvez seja a mesma fonte que a doutora Marinês Dulce tem, mas existe um grupo que vem fazendo algumas inserções em universitários, tentando fazer cruzamento de álcool e drogas, e tentando ver esses universitários já dentro de algumas profissões específicas, qual que é a incidência de drogas. E aí me choca, eu participei de uma reunião onde tinha alguns centros acadêmicos que nós chamamos para debater, porque em alguns segmentos de classe, colocava aí que a incidência do uso de maconha e álcool ultrapassava em torno de 95% a 97%. Algo que era assustador para a gente, nós vamos chamar os líderes para conversar. E, papo bem ameno, pessoal extremamente hábil, e quando nós colocamos o dado, eles falaram qual a conclusão que vocês têm desse dado. E a conclusão que eles passaram para nós é que eles achavam que tinha 3 a 5% de mentirosos, porque eles não conheciam entre eles ninguém que não tivesse feito uso de um ou de outro alternadamente. Não declarando dependência química, mas declarando que em algum momento da vida eu já tinha feito uso de alguma dessas drogas. Então o problema, eu acredito, é muito mais grave do que nós pensamos. E aí eu vou na linha do que a doutora Marisnei Dost fez, e queria provocar o doutor Roberto para saber efetivamente. O doutor Roberto colocou com muita propriedade, olha, nós podemos atuar em duas fontes, em duas vertentes, ou na oferta ou na demanda. Colocou propostas de oferta, proposta de demanda, como é que nós podemos atuar. Tem certeza que o deputado Rosinha pensa assim. Essa casa faz debates maravilhosos, quando nós falamos álcool. Comissão sensibiliza. Nós falamos em drogas, nós temos frente parlamentar, combate ao crack, combate a isso, aquilo. Mas, as portas de entrada nós achamos extremamente lenientes com as portas de entrada. Vou dar exemplo, como é que nós já provamos aqui nessa casa, liberação do álcool na Copa. Mais grave do que isso, agora resolveram associar, e aí o Vox Excelente falou que isso tem uma propriedade, acho que foi o doutor Roberto que falou, que eles já associam agora o álcool ao futebol e aos melhores. Os melhores consomem. Os melhores do futebol consomem álcool. Eles têm até mais críticas. E pegam todos, desde jovens a adultos. Isso aí é a grande propaganda da Copa. A grande propaganda da Copa agora começou. Nós pegamos todos os craques e utilizando, isso daí é estímulo direto. Eu queria saber, o que o Ministério pensa? Eu vi ações, alguns anos atrás, ou algumas décadas atrás, ações específicas quanto ao tabaco. Marketing de tabaco, como é que nós vamos atuar? Eu queria saber o que nós temos. Já está sendo discutido isso no Ministério? Já tem alguma fonte? Nós vamos ou não vamos atuar definitivamente com algum marketing em cima do álcool? E queria discutir também com a doutora Marina Esdolte, essa história que, olha, destilados, não destilados, que alguns são mais preocupantes do que os outros, que eu não conheço nenhum estudo que prove que o destilado do não destilado, a fase final não seja igual. Se no primeiro momento eles têm entradas diferentes, no segundo momento eu não conheço nenhuma diferença disso. E por fim eu queria saber isso. O que que de efetivamente o doutor Roberto acredita que essa casa possa atuar a nível de projetos de lei, a nível de restrição, a nível de responsabilidade de venda de álcool, de consumo? E a mesma pergunta eu faço para a doutora Marina Esdolte. O que que de efetivamente nós podemos sair hoje desse debate é esta casa podendo construir para poder estar entrando nesse debate e qual a colaboração que o Ministério da Saúde espera dessa casa sobre esse tema. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.